Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é o pastor João Lorine e eu terei a alegria de, nessa semana, estudar a lição da Escola Sabatina junto com você. Nesse trimestre, nós estamos aprendendo juntos sobre o livro de Isaías e como tem sido bom aprender da Palavra de Deus através dos escritos desse profeta. E nessa semana, a semana de número 9, o título da lição é Servir e Salvar. E o nosso verso principal se encontra em Isaías 42, versículo 1, onde a Bíblia diz assim, Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. A lição dessa semana vai estudar alguns capítulos do livro de Isaías que vão nos mostrar de maneira muito especial a obra e a missão do Senhor Jesus. Essas duas palavras de fato descrevem Jesus. Jesus veio para servir, ele veio para viver como um servo, para ajudar as pessoas, para fazer o bem e ele veio especialmente para salvar. Ou seja, ele trouxe um consolo, ele trouxe um conforto, ele trouxe um ânimo para as situações difíceis da vida, mas ele trouxe mais do que isso, ele trouxe a perspectiva da eternidade. Muita gente gostaria de viajar e conhecer os lugares por onde Jesus andou fisicamente. E Ellen White, no livro Desejar a Todas as Nações, tem uma passagem muito interessante na página 640, onde ela diz assim, Mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontraremos suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas casas humildes da pobreza, nos abarrotados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde houver um coração humano necessitado de consolação. Fazendo como Jesus fazia quando esteve na terra, andaremos em seus passos. Uma das grandes lições que o Senhor Jesus nos deixou foi a lição de viver uma vida de serviço. Como diz um escritor chamado Carlyle, um grande homem demonstra sua grandeza pelo modo como trata os pequeninos. Que possamos olhar para Jesus, o nosso Salvador, mas também o nosso exemplo de vida e aprender com ele como viver uma vida de serviço, de abnegação e de amor ao próximo. Que Deus te abençoe. Um feliz sábado.